Olá pessoal, meus amores e minhas amoras, aqui agora eu estou atravessando a divisa dos estados do Paraná com São Paulo com Paraná, aqui gente, ó, atravessei essa ponte aqui, ó, ali a plaquinha já fala, divisa dos estados São Paulo, Paraná e São Paulo, aqui é Campina Grande, limite da divisa da Barra do Turco, nossa, e mais um caminhão caiu aí na que saça, gente, ó. É, agora já estou na, em Campina Grande, atrás ali eu estava na Barra do Turco, agora eu estou aqui na, meu Deus, gente, aqui caiu mais uma. Ah não, meu Deus, que susto. Não, é porque esse trecho aqui é brabo, é muita curva, é muita, muita curva um em cima da outra, né, essa, por isso que eles falam que a 116, né, a Respe Tempura é a rodovia mais perigosa. Mas, se a gente andar dentro do limite aqui também, se tiver que acontecer alguma coisa, vai ser por falha mecânica, né, não por imprudência da gente, de andar muito correndo, né. Agora, quando eu ligar as câmeras, a gente vai ser pra mostrar a ponte lá da represa pra vocês, aquela ponte que, alguns anos atrás, caiu, sabe, na madrugada. E, foi notícia aí, nacional, né, imagina uma ponte daquela magnitude ali, caiu, caiu, acho que dois caminhões lá pra dentro, e não caiu mais porque, é, sinalizaram antes, né, a pessoa que estava ali já correu pra sinalizar. E, o pescador que estava ali pescando naquele dia, naquela noite, naquela madrugada ali, foi o que salvou a vida de uma família, né, e um do um, um, acho que foi a óbito, um motorista foi a óbito, e a outra, o outro caminhão que caiu, que a família estava dentro, é, foi salva, por esse pescador. Então, pessoal, tô chegando aqui, ó, acabei de passar aqui o posto, agora eu vou passar a ponte que eu queria mostrar pra vocês, essa ponte aqui. Olha só, essa ponte aqui, ela, alguns anos atrás, do lado de lá, não esse lado aqui, o outro lado lá, que é novo, né, que caiu. Meu Deus, cara, deixou a perigarrada na casa do caminho. E esse passou de boa, graças a Deus. O cruzado tá parado aqui. O cruzado tá parado aqui. Uma mulher! Ai, ai, ai. Mulherada tão que tão nos 30 metros aí, mas olha, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo que isso esteja acontecendo, porque tem muito homem ainda preconceituoso, né, e fica falando que lugar de mulher é na cozinha, pilotando fogão, é, atrás de um tanque de roupa, é, tem muito homem ainda que tá fora da realidade. Então, meus amores e minhas amoras, graças a Deus, chegando aqui, ó, na Transbem. Agora é 11 horas e 53 minutos, 29 graus aqui, tá calorzinho, e eu chegando, com a graça do meu Deus. Vamos entrar aqui, né, na Parada Van. Agora vamos só ali passar pelo checklist ali. Pronto, bem barra velha. Aqui, agora esse meu token aí, é, meu rastreador fala tudo comigo, ele conversa tudo. Graças a Deus, mais uma missão vencida, mais uma missão concluída, com sucesso, com a graça do meu Deus. Então, meus amores e minhas amoras, cheguei, né, fui lá, tirei todas as coisas do caminhão, botei, tirei, encostei o caminhão aqui, tirei todas as coisas, encostei o caminhão lá no canto, porque ele vai, quando tá carregado, ele vai descarregar aqui, né, em cima, e vim pra pegar o carro, porém, o carro não pega, porque eu saí em terça, mas na hora que ele tá aqui, eu deixei a luz acesa, deixa a luz acesa, luz acesa, eu deixei tudo ligado aqui dentro, e fui viajar. Aí, o que que aconteceu? Cheguei hoje, bateria morrida, não tem carga, daí o menino veio aqui com o aparelhinho, é, pra, 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 fazer um ponte aqui pra carregar, e não veio, não vai, não vai, não pega, a bateria do, da Baroque secou, secada, e eu quero louca pra ir pra casa, que eu tenho que passar no mercado, comprar umas coisas, passar lá na Inês, pegar o bolo, e ir pra casa correndo, tomar um banho, começar a ajudar a filha a preparar umas coisas lá, pra amanhã, né, aniversário do netinho, do príncipe, e eu aqui empenhada, né, eu, fazer o que, né, ainda bem que tem um ventinho aqui, sofrando, já dá até vontade de dormir um sono, só não duro, porque o sol tá pegando bem aqui, ó, e tá me cozinhando, as pelancas da perna, mas, enquanto isso, vou tomando uma aguinha, né, pra hidratar, ó, que calor, né, tá mais de 30 graus agora, enfim, gente, eu tô aqui no pátio da Transbem ainda, ai, que sede, vou dar toda quase uma garrafa d'água. Ô, meus amores, o Marcos tá aqui, ó, dá um oi aí, Marcos. Tá calipando esse carrinho, Marcos? Ele é o mecânico aqui da Transbem, que tá me ajudando aí, mas o carro não quer pegar. Você tá falando sério? Porque a bateria chegou no nível máximo de... Nível zero. Nível zero. E aí? Eu pego um cavalinho, né, não importa, né? Quer que eu bata ali pra ver? Ai, moezinha, que deu certo agora. Então, meus amores, não deixem a marcha, tá? Agora eles vão lá buscar um cavalinho, um caminhão, né, pra tá... Pra você pegar com o caminhão, porque com a bateria deles também tá baixo, tá com 11, e a minha morreu morrida, então não tá dando muito, muito certo aí as coisas. Então, vamos ter que esperar um pouquinho aí pra ver qual que vai ser, né? Eu sempre costumo dizer que quanto mais pressa, mais pior fica, né? Não, nada a ver, irmão. E agora não deu com aquele carrinho, né, de bateria que eles trazem, assim, pra fazer os caminhões pegarem lá embaixo, na barreira. Realmente tá com... Tá baixo, né, baixinho. Enfim, enquanto eles buscam lá, eu vou ficando por aqui. Vou... Eu vi um sono, parece. O cavalinho já tá logo ali. Esperar, né, não tem o que fazer. Uma perda de tempo. Então, meus amores, o Marcos chegou aí com um cavalinho, né, encostou aí, pra nós fazer a... Fazer os trâmites aí, ó. Pra ver se agora vai dar certo, né? Tá aqui, solta pra mim. Soltar aqui. Espera aí. Essa também, né? Não pode deixar. Então, solta também, pra soltar. Censado. Aí. Aí. Tem que botar isso aqui e carregar, né, querido? Senão... Ah, eu acho que agora vai, gente. Porque, ó. Isso aqui, ó. Tô perdendo até os meus sapatos. Agora vai. Vamos ver agora que você vai. Tomara a Deus que ele vai, né, Marcos? Espera aí. Isso vai dar certinho agora. Que agora ele trouxe o cavalinho, né, com a bateria forte. Errou! Viva! Graças a Deus! Meu Pai do Céu, gente. Trampo, cuidado pra você for... Esse guri. Tá acelerado, pá? Ai, graças a Deus, gente. Agora eu vou poder pra casa. Meu Pai do Céu, vou passar ali no Ford. Vou comprar o que eu tenho que comprar. Queijo, presunto, pepino. Aí vou passar lá na Inês, vou pegar o bolo. Vou em casa, vou na padaria pra comprar os pãos. E vou montar uma torta salgada de piques, que o meu esposo adora. E também vou fazer um salgado com linguiça, brócolis e requeijão. Também ele gosta muito, que é uma maravilha. Marcos! Carregou! Agora eu vou pra baixo, né? Não, vou tocar a tejão em vilha agora. Obrigada, tá? Deus abençoe, obrigada. Mas eu marco, véi. Vamos sair, né? Vamos agora pra casa, graças a Deus. Ai, graças a Deus, gente. Agora sim, né? Pra casa. Pra casa descansar. Enquanto nós descansar, nós carrega pedra. Vou botar o cinto, né? Acender os faróis. Peguei um pouco esse banco, que tá muito baixo. Que é gigante aqui, não... Né? Gigante guerreira. Olha, eu ia parar ali no forte. Pra comprar as coisas, mas como eu tô com medo de ela não pegar. Porque tá bem fraquinha mesmo a bateria. Eu vou tocar direto até em Joinville. Aí vou lá no forte, pego... O bolo, né? Pega o bolo, depois do mercado e pego queijo e o presunto. Olha o panterinho ali, gente. Olha lá. Olha lá ele. Vou virar ali. Olha lá, olha lá o pantera lindo lá. Olha lá. Que bonito. Só o pantera. Fica aí, amor. Por uns cinco dias paradinho, bonitinho, descansando também. Porque também precisa descansar, né? Então é isso, meus amores e minhas amores. Eu queria mostrar um pouquinho do dia de hoje aí pra vocês, né? E esse entreveiro que deu aqui, o carro não pegou. O carro não queria pegar de jeito nenhum. Eu vou ligar um pouquinho o ar gelado aqui pra refrigerar. Aqui, né? E agora é só motivo de ir pra casa. Meus amores e minhas amoras, muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Curtam, compartilhem. Deixem bastante like aí pra minha façanha, né? Da semana. Bora sair e deixar os... Obrigado, né? Os ideias, né? Da Jaqueline. E... Mas fazer o quê? Ainda bem que tinha um mecânico pra me ajudar. Se fosse à noite, eu teria... Acabar ficando aqui na empresa até amanhecer o dia pra poder fazer as coisas, né? Mas, enfim, deu tudo certo. Graças a Deus. Mais uma vez, Deus na frente. Deus no comando. Desde o momento que eu saí, né? Com a carga pra São Paulo, onde é Embragança. Deus tava no comando. Porque eu fui e voltei. E... Fui. Não tinha retorno. Na verdade, tinha retorno, mas eles não fizeram pedido. Então, eu não pude carregar. Mas, meu filho... Olha, tem encomenda, porque daí... Peraí só um pouquinho, gente. Porque aqui tá muito tripidando. Nossa, o momento tá tripidando aqui. Eu fui pro posto 56. Consegui uma carga pra... Na... Na Philco, né? Pra... Aqui pra Barra Velha mesmo. Pra Havan. Pra as lojas Havan. Eu consegui essa carga direto. Veio. Consegui? Não. Eles que me mandaram carregar, né? Tava eu e... E o Emerson. E tava mais um outro senhor. E tava mais... Alguns motoristas carregando lá. Todo mundo carregou lá. Acho que nos oito caminhão, mais ou menos. Panteirinha no meio, né? Claro. E... Deu tudo certo. E agora... Só motivo de ir pra casa. Fazer tudo aquilo que a gente tem vontade, né? Hoje e amanhã vou trabalhar só em função a festa do Renatinho. Que amanhã, gente, eu gravo tudo aquilo lá pra vocês verem como é que ficou. Como é que ficou a festinha do meu príncipe. Simples, mas bem organizada, bem caprichada, né? A gente... Esse ano tá em construção, daí não dá pra fazer coisa grandiosa. Mas a gente tá fazendo um... Uma festinha simbólica pra ele, né? Que ele tá muito feliz. O tema é a PRF, né? Que o meu netinho ama a PRF. E vai ser um PRF ele, minha neta. Nós vamos fazer de tudo que eu torceria. Polícia Rodoviária Federal. Segunda-feira. E enquanto eu tiver folga. Terça, né? Porque os dias aí do que forma eu vou em função a casa, daí. E aí o meu pai vai lá. A gente vai acabar a parte do esgoto, né? Porque a água já foi ligada. A minha já foi ligada. Vocês já sabem. Então aí vai ficar a parte do esgoto. Comprar mais algumas tintas, né? Que precisa. E aí já vai ficar tudo certinho, direitinho. Graças a Deus. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Curtam, compartilhem. Inscrevam no canal. Pra fortalecer mais ainda. Mais, 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 mais. Compartilhem bastante, gente. Compartilhem muito os vídeos da Jaqueline Caminhoneira. E sejam muito bem-vindos aí quem ainda não está inscrito, né? E a partir de hoje já vai fazer parte dessa grande família. Sejam muito bem-vindos. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Grande beijo a todos. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.